Hoje eu prometi que eu ia estar fazendo um vídeo a respeito de uma linha nova de maquiagem, pra mim é nova, não sei se ela... eu acho que ela é bem nova, e que eu descobri, não conhecia, fiz a experiência antes de fazer esse vídeo, porque eu queria ter certeza que o que eles falam realmente... e eu posso realmente te garantir que é um bom produto. Bom, vamos lá, né? Deixa de rola-rola. A linha de maquiagem que eu tô falando é a 525PR Makeup City. Gente, essa linha de maquiagem, ela é exclusiva da loja Perfumeland. Eu vou deixar o site deles aqui embaixo. Infelizmente, essa marca não vende ainda no Brasil, tá? Mas você pode comprar pelo site, o site da loja. Quem tem acesso aos Estados Unidos, essa loja, ela está somente... no momento ela é localizada em Orlando, na International Drive, ok? E lá você encontra essa linha de maquiagem. O que que me chamou a atenção sobre essa linha? Bom, eu não sei se vocês sabem, eu acho que eu não fiz um vídeo ainda explicando ou contando pra vocês, mas eu vou fazer. Eu trabalho pra MAC e eu tenho contato direto com os produtos da MAC. Então eu sei exatamente como é a pigmentação e eu sei muito bem como eles são feitos e a gente estuda a questão dos ingredientes e tudo isso. Enfim, o que me chamou a atenção foi que quando a moça começou a me mostrar os produtos, ela falou... E aqui também fala aqui dentro, isso aqui é um catálogozinho bem legal, mostra todos os produtos. Olha aqui dentro, tem uma paletazinha de curativo, enfim, é muita coisa, muita coisa. Os produtos deles tem variedade de cores aqui, todas as sombras, mais sombras, mais sombras e assim vai, tem blushes e batons. Aqui explica que esses produtos eles foram feitos nos mesmos laboratórios ou no mesmo laboratório, tá? De marcas, de uma das marcas mais reconhecidas, tá? Isso inclui a MAC. Então isso me chamou a atenção porque eu defendo a MAC com unhas e dentes. Então fala... não foi testada em animais, o que é um plus, né? O que é ótimo e eu sou contra a maquiagem que é testada em animais. Ela é safe, ela é segura pra qualquer tipo de pele, ela não causa alergia. Eu vou mostrar pra vocês o que que eu adquiri e até então tudo que eu adquiri eu gostei muito. Então eu recomendo essa marca 100%. Quem tiver essa oportunidade, passa lá na Perfumelan e compra desses produtos porque vocês não vão se arrepender. Essa aqui é chamada Polarizing Purple Eyeshadow. Ok, eu tô comparando com vocês a questão do tamanho. O tamanho é o mesmo. A qualidade na questão de suavidade é muito parecida. Eu vou mostrar pra vocês a pigmentação, tá? Esse aqui é um roxo. Eu vou passar... Eu passei uma vez só, meu Deus, gente. A pigmentação é muito boa, muito boa mesmo. Eu comprei o Tangelo, que é um laranjazinho. O Golden Leaf. Que é um dourado. Um dourado meio assim... Um dourado antigo, sabe? Não é um dourado amarelão, que eu amo. Lime, que é um verde limão. Esse rosa aqui, que é o Pink Frost. Ele tem um brilhozinho. Muito lindo, muito lindo. Celestial Green, que é um verde meio pro cinza ao mesmo tempo. Lolita. Lolita é um rosinha. É um rosa, na verdade, né? Um rosa meio fucha. E eu usei ele nessa maquiagem que eu tô usando agora. Teal Frost. Que é um azul. Também, dessa maquiagem que eu tô. E essa maquiagem eu vou... Tá passando o tutorial logo após eu tô falando desses produtos. Fica ligado que tem um tutorial dela, tá bom? Esse aqui, que é uma Mineral Eyeshadow. E ela é Glacier. Esse aqui também, que é um verde. Tipo um verde musgo, assim, lindo, maravilhoso. Que é chamado Steel Green. Esse Glitter aqui, que é um verde maravilhoso. Tudo dá pra usar. Ele é um verde que vai ficar lindo com aquela sombra Lime. Esse azul. Gente. Meu Deus. Esse Glitter. Olha que coisa mais linda. Lindo. A cola, né? Pro Glitter, que eu queria... Que eu tava precisando, na verdade, de uma cola pra Glitter. Essa daqui é a deles. Peguei um Eyeshadow Base. Pra testar. Amei, 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 amei. Essa cor que eu peguei. Ela é o mais claro que tem, tá? Ele pode ser usado como Eyeshadow Base ou como Highlighter. Muito bom, gente. Vem muito produto aqui. Gente, eu tô suando. Esse aqui é um produtinho pra sobrancelha. Fiz a minha sobrancelha hoje com ele. Olha que legal. Olha o tamanho, gente, do produto. Isso aqui vai me durar muito. Vem um espelhinho. E essa cor minha é a Taupe. Muito bom. Esse é o Pink Lady. Ele já tá amassadinho, que eu já usei. Mas é um rosa muito lindo. Ele me lembra um pouco o Please Me, da MAC. Esse aqui é o Prim... Prim Rose. É um tom meio cor de boca, mais escuro, sabe? Fica ligado agora pro tutorial. Espero que vocês gostem. E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí